E aí família, e aí torcedor do Palmeiras? Bom, não tá verde né gente, empatamos em casa com o América Mineiro Lógico que sabíamos já que seria um jogo difícil, eu pelo menos estava pensando assim E em nenhum momento eu achei que fosse um jogo fácil, o Palmeiras golearia Até porque é semifinal e só o América chegou onde chegou, porque tem os méritos dele né Como eu falei, eles eliminaram o Inter, eles eliminaram o Corinthians Então eles tem os méritos e eles entraram hoje buscando o resultado que eles queriam né Já vamos falar sobre essa partida, queria pedir o apoio deixando o like aí de vocês por favor Se inscrevendo aí no canal se você tá aqui no canal e não é inscrito E ativando o sino de notificação também, que eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês É, como eu falei né, o América ele fez a parte dele Com certeza ele veio pro Allianz Parque justamente pra buscar um empate né E foi feliz ali naquele gol É o Palmeiras que começou já tomando um susto Logo no comecinho né, com uma defesa do Everton Depois o Rony quase fez um gol E aí logo após isso que saiu o gol do América Num erro juvenil né, do Emerson Santos Por que juvenil? Porque um cara que é profissional Que ganha o que ganha, que veste a camisa do Palmeiras Não pode sair jogando ali na defesa daquele jeito Né, dá um chutão pra frente Não tá confiante, joga a bola pra lateral Pô, você vai inverter uma jogada a 10km de distância E você não vê o jogador adversário entrando Gente, isso é uma desatenção Que pode ser crucial, como foi crucial né A gente teve sorte de ter empatado ainda Mas o Palmeiras poderia ter saído com resultado ainda pior do Allianz Parque Que pra mim 1x1 hoje foi ruim Né, o Palmeiras tava jogando em casa Então o Palmeiras hoje tinha que ter feito um resultado favorável E depois, né, pensar no próximo jogo O empate é bom pra eles, não pro Palmeiras É lógico que não tem nada É... não tem nada ganho ainda É... tem outro jogo, né Tem mais 90 minutos Mas pra mim, hoje o Palmeiras poderia ter feito mais O Palmeiras tava totalmente desligado no primeiro tempo Gente, eram 32 minutos O Palmeiras tinha errado 31 passes Algo que não vinha acontecendo Inclusive era algo que eu vinha elogiando Eu falei, gente, o Palmeiras melhorou nisso, né É... em questões de passes O Palmeiras errava muitos passes antes Mas o Abel conseguiu acertar isso no Palmeiras Hoje, não Né, eu vi um Palmeiras totalmente desligado É... faltando um pouquinho mais de vontade, né De intensidade É... o Palmeiras até conseguiu, né Como eu falei na hora que teve o empate O Palmeiras... antes de sair o empate O Palmeiras tava até... conseguindo algumas chances, né Que inclusive saiu o gol do Gomes Em uma cobrança de lateral Do... do Marcos Rocha Marcos Rocha melhor com as mãos do que com os pés, né É... e aí o Gomes conseguiu fazer de cabeça Antes disso teve um lance aí No qual a torcida tava questionando Se foi gol ou não foi Antes dos 47 minutos É... aquela bola que um bate-rebate ali Dentro da área Eu fiquei na dúvida se foi ou não foi Ao mesmo tempo que eu achei que tinha sido Eu também achei que não, né Enfim... é... Depois o Palmeiras fez o gol aí com o Gomes E... como eu falei O Palmeiras no primeiro tempo foi totalmente desligado É... um Palmeiras que não tava com a mesma intensidade Que vinha apresentando em outros jogos E... pra mim hoje É... tanto no primeiro tempo Quanto no segundo tempo O melhor em campo foi o Gabriel Menino Né, o Gabriel Menino que tava sendo ali O armador do time do Palmeiras Eu vi ele buscando a bola lá atrás Tentando armar o time do Palmeiras ali E quem foi péssimo pra mim hoje Péssimo, péssimo dos péssimos Foi o Veiga Que errou tudo, né E o Verão Que parecia que não tava na partida Tava fora do jogo Tava em outro planeta Mas não estava no jogo hoje E o Verão Eu já vinha questionando ele Alguns jogos, né Já não vinha apresentando um bom futebol Mas é isso que acontece, gente É... o que... Eu não sei se é a pressão Se jogadores do Palmeiras se empolgam Quando chegam novos técnicos E depois cai de rendimento Ou se o Abel pecou até mesmo na escalação Eu confesso pra vocês Que me surpreendeu ele ter colocado O Emerson Santos no lugar do Luan Ele ter tirado o Vinha Eu sei que o Vinha vem a sete jogos aí Jogando todos, né Então realmente estão cansados Eu sei que tem o cansaço físico, né, gente Mas agora entrou a fase decisiva E provavelmente ele vai ter que poupar aí no Brasileiro Inclusive eu queria saber a opinião de vocês Sobre o Veiga e sobre o Verão Que o Verão É... eu fico assim de cornetar ele Mas... está me aparentando Ser aquele jogador que está no lugar certo Na hora certa pra fazer gols Nada mais que isso, né Ele perdeu umas par de bola ali Até mesmo depois no segundo tempo Né... é... Passes curtos Então assim, gente Não dá, né Não dá Se não tá dando É hora de esquentar Esquentar o banco ali Pra ver se depois melhora É... o Palmeiras Voltou pro segundo tempo Sem nenhuma substituição Começou um pouquinho melhor no segundo tempo, né Bombardiano aí É... o América É... chegando mais perto Mas... também não passou disso Porque... nas finalizações ali Não conseguimos, né Falar que, nossa O goleiro do América fez defesas E... nossa O Palmeiras poderia ter metido 4, 5 Não foi o caso Lógico que o Palmeiras teve mais posse de bola No segundo tempo Do que no primeiro Jogou muito melhor o segundo tempo Do que o primeiro Até... até depois das substituições Que entrou o Luiz Adriano O Lucas Lima E o Danilo E saiu o William O Veigals E o Rafael Eu também achei que hoje O Danilo Que fosse entrar Né Eu até achei que o Gabriel Menino Que fosse entrar de... De lateral direito No lugar do Marcos Rocha Mas enfim Pra mim o Gabriel Menino Como eu falei Foi hoje Extraordinário, né Não tenho nada que reclamar dele Depois de um tempo também Ele continuou E fez outra substituição Ele colocou o Vinha É... o Gabriel Silva E tirou o Scarpa E o... tirou o Verão O Palmeiras aos 54 minutos Errou um gol Cara a cara Com o Luiz Adriano O Luiz Adriano também não entrou bem É... eu falei que o William E o Veigals e o Rafael Que saiu, né gente Já esqueci Mas eu acho que sim O William também não tava bem Até que a... tudo bem Que a bola não chegou nele Mas... deixou a desejar também E o Palmeiras até teve Como eu falei Teve volume de jogo No segundo tempo É... mas não foi suficiente Pra gente conseguir ampliar O placar E fazer a virada É o que me preocupa Um pouco mais Isso tudo, né Saindo um pouquinho Do jogo aqui É que o Palmeiras Vai pegar um adversário Muito mais forte Que o América Na Libertadores Logo... tá logo aí Que é o River Desculpa a sinceridade, gente Mas se o Palmeiras Entrar com essa postura Contra um River O Palmeiras vai tomar Argo aliada Até porque o América É um time mais fraco Né Então o América Fez o gol E o América recuou Normalmente quando pega O time Normalmente quando pega Um time um pouco mais forte Né O time faz o gol Continua jogando aberto Continua aproveitando Ali os contra-ataques E continua Continua fazendo gols Que provavelmente Seja o caso do River Seja o caso do River, né Então por isso Que o Palmeiras Precisa ter atenção A Bel precisa trabalhar Algumas coisas ali Que parece que Alguns jogadores Desaprenderam Apesar de que Ninguém desaprende Do dia pra noite Pode ser preguiça mesmo Ou sei lá O que aconteceu Mas o Palmeiras Que a gente vinha Elogiando Que vinha fazendo goleadas Não é o mesmo Palmeiras Que a gente viu hoje Não é o mesmo Palmeiras Que a gente viu Contra o Inter Então o Palmeiras Precisa melhorar ali O Abel Vai ter um pouquinho De trabalho aí Como eu falei Vai ter que poupar Pro Campeonato Brasileiro Porque a decisão Já é a semana que vem E logo tem Libertadores também Então Alguma coisa Precisa ser feita Do jeito que tá Não tá legal Eu não gostei do jogo De hoje Pra mim O resultado De um a um Não foi suficiente Eu queria saber A opinião de vocês Deixa aqui nos comentários Gente Que é muito importante Saber aí O que vocês acharam Dessa partida É o que vocês mudariam Pro próximo jogo Então é isso Se liguem aqui no canal Tá Porque eu tô sempre Atualizando vocês Sobre o Palmeiras aí Trazendo informações E é isso gente Nem sei mais o que falar Desse jogo Eu acho que é isso Tamo junto Até mais E avante palestra Tchau